olá pessoal bem vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer manutenção em filtros hang on com o passar do tempo com o passar do uso é muito comum que o filtro hang on perca a potência de vazão isso é muito comum acontecer por diversos fatores e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar exatamente isso eu retirei um filtro hang on que eu uso em um dos aquários aqui da loja e nós vamos fazer a manutenção desse filtro eu vou explicar um pouco para vocês como é que se faz a manutenção desse filtro nós vamos utilizar um filtro da aléas o xp07 é um filtro que tem uma vazão de 500 litros hora e que você só tem o acesso ao impeller desse filtro é por baixo você não tem acesso pela parte superior pela parte interna do filtro apenas pela parte do motor pela parte do do motor então fica ligadinho aí depois da vinheta nós voltamos com o vídeo de hoje um grande abraço e até já bom pessoal como eu falei para vocês nós vamos fazer hoje a manutenção desse filtro aqui que é um filtro do hang on um filtro de 500 litros hora o filtro fabricado pela aléas aquele novo é o xp07 e tá aqui ele que eu acabei de tirar de um dos nossos aquários como esse filtro tem um reservatório bem legal muita gente utiliza para colocar cerâmica biológica carvão ativado e outros elementos filtantes então o que é que acontece com o passar do tempo cria-se um acúmulo de resíduo no interior do filtro também cria-se resíduo na canopla nessa tubulação que leva a água do aquário para o interior do filtro então nós precisamos desmontar isso aqui tá para fazer a limpeza geralmente nós fazemos a limpeza com uma varinha com algodão alguma coisa nesse sentido e com água com pressão você joga pressão aqui água com pressão aqui e termina saindo todo o resíduo que fica dentro do cano da canopla o interessante é que por ser transparente você consegue visualizar sempre é quando ela está limpa no momento a gente vê aqui ela está um pouco suja bom o interessante desse filtro é que ele é um dos poucos filtros que não permitem acesso ao impeller aqui do lado vou estar colocando a figurinha do impeller para que vocês entendam bem o que é o impeller muita gente não conhece pelo nome conhece com outros nomes já vi gente chamar o impeller de ventilador de helicóptero mas o nome certo é impeller cada marca utiliza um impeller diferente e é muito difícil você conseguir essa peça para manutenção para reposição então nesse filtro aqui ó nesse filtro aqui ele é bem fácil tirar nós não temos acesso por essa parte aqui de cima geralmente os filtros rang on da jebo ou da jade você consegue tirar exemplo jebo 501, jebo 502 você consegue tirar aquele elemento você consegue tirar o impeller e fazer a limpeza nesse filtro não o segredo desse filtro aqui ó é você pegar aqui tá aqui perto da câmera tá você pega aqui e você roda segura bem aqui e roda quando você gira isso você sente que ele folga e aí ó está aqui o motor com o nosso amigo impeller então nós vamos tirar o impeller tá aqui e se a gente analisar ele tá realmente com bastante sujeira e é feito um lodo aqui no impeller é importante salientar que vocês devem ter bastante cuidado com essas duas borrachinhas aqui ó a de cima e a de baixo essas borrachas ela tem uma função muito importante é impedir que o eixo do impeller fique folgado e dentro do motor então tá aqui vamos tirar a borrachinha bem fácil de tirar a borracha tá aqui o eixo do impeller e aqui está o impeller fácil de fazer a manutenção com um paninho simples uma janelazinha qualquer nós fazemos a manutenção aqui limpamos se tiver muito sujo você pode também lavar e passar e passar uma escovinha de dente entre as lacunas aqui desse mecanismo o interessante é que você faça isso com bastante cuidado se você observar o impeller ele é fixo ele é fixo essa partezinha plástica ela é fixa ela é fixa nesse ímã e aqui nós temos o motor aqui nós temos um motorzinho esse motor é fácil limpar também você pode pegar um cotonete limpar passar aqui por dentro então olha só bem sujo você limpa puxando sempre pra fora a sujeira vamos pegar outro cotonete limpar o segundo cotonete também bastante sujo vamos limpar novamente passar um paninho aqui por cima e tentar limpar aqui por dentro também já tiramos o excesso nós vamos limpar de qualquer modo após você fazer esse procedimento é bom você jogar uma água com pressão aqui tipo usar uma mangueirinha pra colocar pressão e remontar tudo remontar também é muito simples basta ter cuidado como a gente falou cuidado nas duas borrachinhas então vamos fazer a montagem então tá aqui o impeller o eixo a borracha superior a borrachinha antifolga e a borracha de baixo a borrachinha de baixo ela tem um local específico pra pegar aqui você tem que ter muito cuidado pra que a borracha encaixe bem e é isso aí o princípio de funcionamento do impeller é bastante simples o impeller é composto por um imã e aqui nós temos uma bobina que gera um campo eletromagnético então quando nós ligamos o nosso motor esse campo eletromagnético é gerado e a bobina faz com que o nosso imã gire então vamos testar e ver se realmente está funcionando tem aqui uma tomada e eu vou ligar pra que a gente possa ver olha lá ele está sob pressão mas aqui a gente vê ele já está rodando muito bem é muito importante você testar isso você vê que quando seguiu aqui o motorzinho lá está rodando bem recolocando o motor com o impeller simples da mesma forma que você teve o cuidado de sentir quando a trava do motor sai, libera nós devemos colocar o motor na mesma posição que nós tiramos então olha lá coloquei o motor e as borrachas de vedação e aqui eu rodo vou rotacionar beleza uma dica é que a parte da etiqueta fica sempre para o lado traseiro da bomba do filtro feito isso trabalho concluído agora é só limpar as canoplas e está tudo certo ok? e agora eu vou colocar um aquário aqui com água e nós vamos ver um aquário cheio e vamos ver o nosso filtro funcionando e testar se realmente a vazão está dentro daquilo que se espera já que esse filtro é um filtro de 500 litros hora então aguarda só um momentinho vamos rodar a vinheta e voltamos logo logo bem pessoal aqui está o nosso aquário eu não enchi o aquário completamente para que a gente possa analisar o funcionamento do filtro depois de feita a manutenção é interessante que a gente se preocupe também em regular a altura aqui do filtro todo o filtro hang on ele vem com essa espécie de regulagem aqui nessa regulagem nós podemos afastar ou aproximar o ângulo definir o ângulo de queda da água e nós devemos deixar o mais reto que possível depois de feito isso vamos colocar a canopla colocada a canopla antes de ligar o filtro nós precisamos encher ele pela primeira vez isso vai fazer com que tire a entrada de ar tirar a entrada de ar da canopla então está aí enchemos está bem cheio e agora nós vamos ligar vamos ligar o filtro e verificar a vazão desse filtro lembrando que esse é um filtro XP07 com vazão de 500 litros hora então ele começa a puxar a água começa a subir pela canopla e aí vem passa pelo impela e aqui nós já conseguimos ver que o filtro já está funcionando bem com uma ótima vazão sem nenhum problema o correto é que você encha um pouco mais mas também não encha muito porque essas bolinhas aqui são muito importantes para o aquário isso aqui vai proporcionar a oxigenação da água essa queda livre d'água aqui proporciona melhor oxigenação e isso para os peixes é muito importante eu vou tentar virar aqui o aquário um pouco para que vocês observem isso de frente então estou virando aqui com cuidado pronto acho que assim vocês conseguem observar o filtro bom essa pecinha aqui do filtro ele nada mais é do que um regulador de vazão você vai fechando aqui e ele vai fechando a vazão você pode controlar a vazão da água deixar uma vazão curta ou deixar a vazão máxima geralmente nós deixamos a vazão máxima tradicionalmente esses filtros os filtros eles vêm com um refil esse refil é um refil muito bom mas com o tempo esse refil ele se perde ele se estraga então o que é que nós fazemos nós pegamos aqui o perlon a manta cortamos aqui a manta dobramos aqui e vamos colocar a manta a manta acrílica aqui com cuidado ajustando sempre a manta acrílica aqui a grande vantagem de se usar a manta acrílica nesses filtros é que você vai conseguir filtrar o resíduo fino os resíduos mais finos os resíduos mais finos eles conseguem aderir com mais facilidade pela manta acrílica do contrário do filtro interno por exemplo que utiliza aquela bucha mais grossa que pega apenas os resíduos maiores esse tipo de filtragem aqui você consegue segurar os resíduos finos então está aí a bomba funcionando muito bem aqui a tampinha dela o acrílico não atrapalha em nada o encaixe da tampinha está aí o filtro funcionando muito bem resolvemos o problema do filtro não existe nenhum vazamento se você observar aqui estou virando aqui a parte onde nós abrimos o filtro então não há nenhum vazamento são duas borrachas de vedação que garantem que não haja vazamento aqui por baixo bom gente então é isso se vocês gostaram do vídeo deixe aí um like inscreva-se no nosso canal nós estamos colocando sempre vídeos diferentes deixe a sua sugestão é muito importante se você tem alguma dúvida sobre algum tipo de filtro sobre algum tipo de produto químico sobre algum procedimento de manutenção que você deva fazer no seu aquário ou no seu equipamento deixe aí nas descrições aí do vídeo a sua sugestão de pauta e nós iremos com o passar do tempo desenvolvendo essas pautas e postando aqui no nosso canal eu quero deixar um grande abraço a todos até o próximo vídeo não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho a Projeto Aquários está aqui à disposição de vocês aqui em Recife para atender vocês da melhor forma possível um abraço e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto